Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a pessoa veio um pouquinho mais arrumada, mais apresentável, porque eu tava gravando ali um challenge, não sei se é challenge, se é challenge, eu não sei falar inglês, então me perdoem. E aproveitei também pra gravar esse vídeo. Algumas pessoas me pediram pra eu gravar o vídeo mostrando os produtinhos que eu uso no meu cabelo, então eu trouxe aqui. Então você que quer acompanhar, é só continuar assistindo o vídeo. Shampoo e condicionador, eu tô usando este daqui, já tem resenha aqui no canal, que é um shampoo e condicionador que eu estou gostando muito, que tá me dando um ótimo resultado. Esse tudo de bom, da Novex. Outro shampoo e condicionador também, que eu estava usando bastante, inclusive só tem um restinho de nada, é esse da Elceve. Shampoo. E condicionador. Outro condicionador que eu tenho é esse bomba capilar da Belcorpus. Porém, eu uso ele como pré-shampoo. Eu uso ele pra fazer pré-shampoo porque eu fui usar como condicionador apenas, e eu não gostei do restado que ele me deu. Ficou parecendo que eu só tava passando água no cabelo, não gostei mesmo. Então eu uso ele como pré-shampoo. De protetor térmico, né, Levin, eu uso esse da Cronograma de Diva. Tem uma resenha até lá no meu Instagram, pra quem não me segue, o meu Instagram é arroba mamãe de Oliver. Lá eu conto sobre esse cronograma. Então pra você que quer saber mais sobre esse produtinho, é só você ir lá no meu Instagram que eu falo, tem um vídeo, resultados que eu tive com eles. A máscara que eu uso pra reconstrução capilar é essa daqui. Outra máscara que eu tô usando é essa da Scala aqui, de Maracujá. Muito boa ela, gente, muito boa mesmo. Gostei muito do resultado também que ela proporcionou no meu cabelo, que ela está me dando. Eu tô usando esse mix de óleo de argã e óleo de rícino. Eu uso tanto pra fazer uma equitação capilar, quanto pra passar num couro cabeludo. Outro óleo é esse de semente de uva, que eu também passei a usar. Uso bastante em minhas receitinhas e... Ai, o cheiro é muito bom. Uso também pra fazer minhas receitinhas, glicerina líquida. Não fico sem toda receitinha. A maioria eu uso a glicerina líquida. Gente, perdoe a cor de minha unha, viu? Porque como tem um vídeo aí aplicando ENE, eu falei que minhas unhas ficaram manchadas, porque eu não usei luva. E por incrível que pareça, até hoje não saiu. Eu não sei o que houve. Até hoje não saiu. E de reparador de ponta, eu uso esse da Belcorpus, de argã. Eu uso esse reparadorzinho aqui. Que foi uma amiga linda, maravilhosa, que me deu. E ele é muito cheiroso. É um cheiro muito gostoso. Eu não tenho muitos produtos capilares, porque eu me desfijo de algumas coisas. Depois que eu passei a usar o ENE, me desfijo de muito shampoo, condicionador. É no tanto que até fiz sorteio lá no meu Instagram, das coisas que eu não usava mais. Então, esses são os produtinhos que eu uso atualmente no meu cabelo. São pouquinhos mesmo, mas que estão me dando ótimos resultados. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já cliquem em gostei. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve. E compartilhe também com seus amigos, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!